Olá! Olá! Bem-vindos no Surmachene. Hoje estou a fazer uma pequena pochete. Uma pequena pochete. Eu vou começar por preparar a máscara. Eu coloco le tissu Androate contra Androate. A mesura são 18 cm por 18 cm. Eu coloco o tissu principal e o blu romilhão. Eu vou fazer um repério a 3 cm. Depois, eu pliei jusqu'au milieu. 7 cm. Model 3 cm. É sempre a fer e é muito confortável. Eu repasse um pouco. Depois, eu vou separar o tissu principal. A mesura é 18 cm. 18 cm. 18 cm. 19 cm. Eu vou posicionar o tissu principal. Como se fosse. 19 cm. 20 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 cm. 21 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 cm. 22 cm. 22 cm. e em suíte, eu vou passar um couture de chacute e agora eu vou preparar, assim, um pouco de pochete as mesures são de 30 cm por 15 cm é também muito fácil de fazer e muito simples a plir o tesso no meio, depois a couture de chacute sur o endroiado o tessou e em suíte, um vá fer-me-lá, le masque um posiciono-lá da tessou, androate contra androate e eu vou passar um couture, um suíte, tudo o ture, mas eu vou deixar um overture de seco tê e eu vou passar um couture de chacute um couture, como ceci e há lá, um pequeno pochete e depois, um decouple o tessou e depois eu vou passar um couture de chacute e depois eu vou passar um couture de chacute e depois, um punça e depois eu vou passar um couture de un tessou como se assim, de chacote ensuite, apres a couture, então, eu retorne o masque eu repasse bem a coutura e o tessou e o masque é terminado já e um vai finir assim, a petite pochete e por terminer, um vai fer um petit orlé um pli da foale de tissu e um vai finir assim e um vai finir assim e um passe um couture sur l'orlé e por finir, um vai posicionar le petit roubain um vale couture um passe um petit couture e j'espère que cette video vous abriu n'hésitez pas à faire like, à vous abonner e aí a trevento e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí